Música Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo aqui do projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Pinheirinho Hoje vou te mostrar uma atividade super fácil de fazer em casa Você pode estar usando, utilizando vai ser, a brincadeira vai ser, a confecção do brinquedo vai ser um labirinto Você pode estar usando, ó, caixa caixa de sapato que você tem na sua casa, certo? Você vai precisar de uma caixa de cola, uma tesoura sem ponta e um papelzinho Certo? Como vai ser a brincadeira? Essa brincadeira vai trabalhar um pouquinho de coordenação motora um pouquinho de raciocínio, tá? Beleza? Você vai vir, vai desmontar a caixa, certo? Vai cortar a caixa toda A gente vai usar essa parte aqui, tá? Vai pegar a cola Vai fazer com tirinha, certo? Depois que você tem a tirinha Você vai passar a cola No caso aqui Eu já deixei um pronto Mas você vai vir Vai passar a cola E vai vir fixando aqui, ó Certo? Você vai fixar todo Como eu já tenho um pronto aqui Eu vou demonstrar, ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Que legal Mas aqui no conteúdo Aqui no indento Aí você pode criar Da forma que vocês quiserem Eu fiz assim Tá? Vai pegar a bolinha, ó Vai começar de um lado Certo? Deixa eu levantar pra vocês verem Vai começar de um lado, ó Deixa eu voltar de novo, ó Vai fazer assim, ó Tá? O objetivo daqui, ó É passar todas as barreiras Até chegar no ponto final Quem fizer em menos tempo Aí vocês Existe um tempo Pra vocês fazerem Essa atividade aqui E aí Quem fizer em menos tempo É o que é o vencedor Espero que vocês tenham gostado Dessa atividade E façam em casa Tchau, tchau, galera!